Boa tarde Meu nome é Moacir Antônio Esquivane Aqui é a rua Silvares O centro da cidade E aqui é a rua Dos Fundadores Está até escrito lá Rua dos Fundadores Para falar um pouquinho Sobre isso aqui É, há controvérsias Então a história É mais ou menos assim Foi aqui, rua dos Fundadores Foi aqui que começou Berigui E a primeira casa construída Foi Essa daqui Que é a casa de esquina E ali era o Posto Ipiranga De roubar, né Mas Os historiadores Dizem Que aqui Era a primeira casa E aqui Para cima aqui Até lá Na outra rua lá Era tudo a linha do trem Que passava aqui Então tinha Berigui Aqui por lá de baixo E Berigui por lá de cima Mas Berigui começou Aqui por lá de baixo Começou aqui Que foi a primeira casa Que existiu E Foi casa gentil Aí também Mas Moral da história O fundador 1911 Nicolau da Silva Nunes Né Mas Como disse Ele foi o fundador Da cidade Descobriu essa região Aqui, né E aqui também Tinha índios Tinha isso Tinha aquilo Mas Ninguém relata isso aí Porque ficou o nome De Berigui Por causa do mosquitinho Né Desbravar E Arrancar aquelas árvores Tudo E tinha muito mosquitinho Aí acabou Ficando o nome De Berigui mesmo Mas O senhor Nicolau Da Silva Nunes Como diz Há controvérsias, né Tem Boatos Que Aqui Praticamente Aqui Foi um Um cemitério Antigo Aí Enterrava os caras Aí E aí Deve ter ouro Enterrado Deve ter minério Deve ter petróleo Deve ter um monte de coisa Enterrada Aí, né No tempo das guerras Aí O Nicolinha O Nicolinha Ele O cara Desbravante Guerreiro Lutador Né Ele veio lá Das Europas E foi ele Que ensinou O Bruce Linha a lutar Depois ele ensinou O Mohamed A lutar também Lá O Kressus Kley Um pouco de boxe Sinou o Canfu Né O Kung Fu O Nicolinha Era na pá virada Né Então há controvérsias Então é isso aí Agora 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 vamos ver O que que vai dar Né Porque Há controvérsias Então aí Aí foi Um cemitério Do passado Né E aqui foi Isso aqui era Tudo linha do trem Aqui E hoje É tudo cidade Né A linha do trem Foi lá pra cima E lá também Já desativou Também já Tá precisando Ir mais pra cima Ainda Mas é isso Dá pra acreditar Né Aí vem os Escavadores Vai vir uns Escavadores Aí Ai Ai Né Perfurar aí Pra ver o que que tem Aí debaixo Dessas terras Aí tudo Sei lá Vamos ver E o rádio Tá aí A propaganda Tá aí Fechou Meu nome é O vacilantor Esquivou Há controvérsias Nicolinha Não era bolilão Rapaz Vocês não conhecem Nicolinha Boa Dos Fundadores Tchau